Estou aqui na Secretaria de Infraestrutura com o secretário a Paris Pandeira, que é amigo da nossa cidade, da nossa região, para tratarmos sobre a recuperação das estradas da MA que liga Bacabal a Lagoa Grande e Paulo Ramos a Lago da Pedra. E graças a Deus saímos daqui muito esperançosos pelo compromisso do nosso governador Brandão com a nossa população de Lago da Pedra. Estamos entregando o ofício aqui, creio que em breve teremos soluções, não é isso a Paris? Perfeitamente, é um prazer receber Maura. Maura é uma pessoa que a gente tem laços de amizade muito grande, muito antigo, da nossa família com a dela, é uma prefeita de Lago da Pedra, que a gente, pela terceira vez prefeita, que a gente considera que é a região que merece todo o apoio do governador Brandão. Maura trouxe a reivindicação da recuperação da MA que liga Lago da Pedra a Bacabal e que liga Lago da Pedra a Paulo Ramos. A gente já está mandando fazer esse levantamento e tão logo a gente já esteja com esse levantamento pronto, mostrará para o governador e iniciaremos o serviço. Portanto, quero dizer à população de Lago da Pedra que esse serviço que a prefeita veio reivindicar com certeza vão ser executados. Pois é, e agradeço pelo carinho e a recepção de sempre, viu? Lagoa Grande também está inclusa.